Se você já viu a segunda temporada de Fleabag, sabe que existe um personagem muito misterioso na série. Trata-se da raposa, que aparece ao padre toda vez que é tentado pela mulher. Fleabag, por sua vez, não é capaz de enxergar o animal. Por isso, essa figura desperta tanta curiosidade aos espectadores. O apresentador, Stephen Colbert, perguntou para Phoebe Waller-Bridge, a atriz e roteirista da série, o seguinte. O que é a raposa? Quem é a raposa? Bom, é isso que iremos descobrir nesse vídeo. A segunda temporada de Fleabag retrata a tensão que viveram a moça e o padre celibatário. É claro que este não poderia se envolver de nenhuma forma com ela, mas é constantemente tentado. Contudo, toda vez que o desejo o persegue, outra coisa também vai atrás dele. Uma raposa, que só ele pode ver. Quando Stephen Colbert perguntou o que era a raposa, Phoebe Waller-Bridge pediu a ele que tentasse adivinhar. A sua resposta? É o cão de caça do céu. Mas, o que é isso? Trata-se de um poema de 1893, escrito por Francis Thompson. Os versos narram a perseguição incansável de um cão atrás do eu lírico. Thompson descreve o seu processo de conversão. Percebendo que muito antes de uma busca, se tratou de ser buscado, ele compara Cristo a um cão de caça do céu. Faz essa metáfora por causa do Salmo 23, que diz Bondade e fidelidade me perseguirão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ou então, com as parábolas de Lucas 15, a dracma perdida e a ovelha perdida, na qual mulher e pastor vão atrás de seus pertences. No final do poema, o poeta é encurralado pelo cão de caça. Ah, o mais afeiçoado, o mais cego, o mais fraco. Eu sou aquele a quem tu procuras. Tu arrancaste amor de ti que me arrancaste. É por isso que John Stott, no livro Por que Sou Cristão? Para responder a pergunta, escreve A raposa de Fleabag é o cão de caça do céu, que persegue o padre incansavelmente. É por isso que no último episódio, quando questionado sobre o futuro, ele toma a decisão. Vou ficar com o Senhor. O padre se levanta e volta para a igreja. Fleabag fica no ponto de ônibus, sozinha, chorando. Tchau. 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 Tchau.